Tô trazendo aqui um vídeo rápido. Bom, aqui são os áudios do Cyberpunk 2077 que eu extraí. São mais de 79 mil arquivos. Vocês podem ver, eu separei, tive que separar por partes pra facilitar. Nessa parte é que tem 13 mil, nessa parte 11 mil. E é pesadinho, porque tem muito arquivo, então vai exigir um pouquinho do hdi. 7 mil e assim vai. Tem partes que tem 11 mil, 10 mil. Tentei não passar muito disso, estourando aí 11 mil arquivos. Totalizando, essa pasta VU, ele tem 79 mil arquivos. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas dublagens que foram extraídas. Tem também aqui, ó, desse local, também tem algumas dublagens, né? Aí eu vou tá disponibilizando tudo no link. Vocês vão verificar em cada pasta que você deseja. E vai ter que testar uma por uma pra ver o que você quer mudar. Eu vou iniciar uma aleatória aqui, sei lá, se não me engano, na parte... Não, essa aqui é da parte da V. Você pode visualizar que ele tem o nome da pessoa aqui, ó. Então é bem simples de reconhecer as coisas. Por exemplo, eu tô querendo uma da polícia. Eu vou lá em... No... No quê? No N, no N. Tô procurando o N. N não tá aqui, então vamos na parte 5. Vamos no N. Não, parte 5 ainda não é. Parte 4. Aqui, ó. Quero da polícia. Ah. Mais um de fundo. Babaca do caralho. Me faz um favor e some daqui. Tem aquele sovaco de cobra aqui perto. Morre, imbecil, morre! Alguns meses na Zona Norte e ela vai se matar. Bom, vocês viram? Eu vou agora procurar aqui, por exemplo, na parte 1, ter algumas de civis. Sei lá, civil da Autossociedade Mulher. Qual? Eu vi, vi sim. Esse também, eu vi. O que eu tenho a ver com isso? Claro. Um momento, por favor. Então, vocês... É sempre bom falar contigo. Então, é sempre... Vocês podem visualizar aí, ó. Vocês têm muita... Sério? O que foi agora? Muita possibilidade de áudio. É só vocês procurarem o que vocês querem. Que vozes vão usar pra usar em projetos seus aí. Tem de gangue, polícia... Aquilo se constrói fibra! E aí, bunda mole! Explode a cabeça desse bosta! Bom... O quê? Quem? Alguém viu ela? Vocês vão ter que explorar aí, pra usar como desejarem, pra mods ou coisas assim, pro GTA San Andreas, pra qualquer mod que vocês quiserem aí. Até mesmo pro outro jogo que vocês quiserem, não sei, depende de vocês. Meu foco é pro pessoal de GTA San Andreas poder tá pegando esses áudios aí e tá aproveitando. Então, pra quem quiser converter pra... 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 Wav. É só colocar esses arquivos aqui junto com os arquivos de áudio, depois selecionar os desejados. Executa esse bate aqui e aperta uma tecla e... E... E vai começar a converter todos os seus áudios solídos. Mas é uma forma mais fácil. Então é isso aí. É mais pra mostrar mesmo o áudio. E... Falou! Tchau! 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 Tchau!